Hoje temos 40 perguntas incríveis para testar seus conhecimentos gerais que vão desafiar você. Mas antes já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora sim, vamos começar! Quantos ossos tem um tubarão? 10, 3 ou nenhum? Os tubarões não possuem ossos. Você sabia disso? Qual é o único mamífero que pode voar? Morcego, galinha ou avestruz? Acertou quem disse que é o morcego. Qual foi a primeira princesa da Disney? Ariel, branca de neve ou cinderela? O correto é a letra B, branca de neve. Em qual galáxia se encontra o sistema solar? Via Láctea, Andrômeda ou Megalhões? O sistema solar se encontra na Via Láctea. Com qual órgão os peixes respiram? Pulmão, branquias ou através da fotossíntese? Os peixes respiram pelas branquias. Próxima pergunta. Qual é o maior oceano do mundo? Atlântico, Pacífico ou Índico? O maior oceano é o Pacífico. Quantos dias tem em um ano? 365, 366 ou 364 dias? Um ano possui 365 dias. Quantas cores tem o arco-íris? 6, 7 ou 8? O correto é sete cores. Qual cor se forma quando mistura amarelo com azul? Laranja, roxo ou verde? Amarelo e azul forma a cor verde. Quanto tempo a luz do sol demora pra chegar na Terra? 8 minutos, 10 segundos ou 12 minutos? O correto é a letra A, 8 minutos. O tomate é uma fruta, verdura ou vegetal? O tomate é uma fruta. Quantos ossos tem o corpo humano? 206, 200 ou 211? Um corpo humano possui 206 ossos. Qual artista pintou a Mona Lisa? Michelangelo, Leonardo da Vinci ou Van Gogh? Se você disse que foi o Leonardo da Vinci, acertou! Qual animal pôr o maior ovo? Avestruz, galinha ou pavão? Acertou quem escolheu a letra A, avestruz. Qual fruto nasce da mangueira? Morango, massa ou manga? A mangueira dá a fruta manga. Qual é o elemento químico representado pelo símbolo? Ouro, oxigênio ou ferro? O correto é oxigênio. Qual é o lugar mais frio do mundo? Antártica, Everest ou Himalaia? O lugar mais frio é Antártica. Pra onde o sol se põe? Norte, leste ou oeste? O sol se põe para o oeste. Quem escreveu Romeo e Julieta? Machado de Assis, William Shakespeare ou Charles Bukowski? Quem escreveu Romeo e Julieta foi William Shakespeare. Próxima pergunta. A terra é formada principalmente por fogo, terra ou água? A terra é formada principalmente pela água. Qual desses animais não é um mamífero? Baleia, tartaruga ou elefante? O correto é letra B. A tartaruga é um réptil. Qual é a capital de Portugal? Lisboa, Madri ou Roma? A capital de Portugal é Lisboa. Quem descobriu a gravidade? Isaac Newton, Albert Einstein ou Galileu Galilei? Acertou quem disse que foi um Isaac Newton. Como se chama o planeta vermelho? Vênus, Marte ou Mercúrio? O planeta vermelho é o Marte. Qual é o animal terrestre mais rápido do mundo? Guepardo, pantera ou tigre? O animal terrestre mais rápido é o guepardo. Qual é a moeda oficial da França? Libra, dólar ou euro? O correto é a letra C, euro. Qual é a série de livros de fantasia mais vendido? Percy Jackson, Harry Potter ou a Rainha Vermelha? Se você disse que é a saga de Harry Potter, acertou. Qual animal produz leite? Cobra, lebre ou vaca? O animal que produz leite é a vaca. Quantos centímetros tem um metro? Dez, cem ou mil? Um metro possui cem centímetros. Quantos segundos tem um minuto? Cinquenta, cinquenta e nove ou sessenta? Um minuto possui sessenta segundos. Qual substância as abelhas produzem? Açúcar, leite ou mel? As abelhas produzem o mel. Próxima pergunta. Quantas patas tem uma formiga? Seis, quatro ou oito? As formigas possuem seis patas. Qual é o nome da ciência que estuda a vida? Física, química ou biologia? O correto é a letra C, biologia. Qual é o rio mais longo do mundo? Rio Nilo, Rio Amazonas ou nenhuma dessas alternativas? O rio mais longo é o Nilo, letra A. Quantos estados tem o Brasil? Vinte e quatro, vinte e cinco ou vinte e seis? O Brasil possui vinte e seis estados. Qual é a cor do rubi? Verde, vermelho ou azul? O rubi é da cor vermelha. E aí, esse aqui foi fácil? Qual é a montanha mais alta do mundo? Monte Fuji, Monte Everest ou nenhuma da alternativas? A montanha mais alta é o Monte Everest. Qual dos animais tem hábitos noturnos? Coruja, esquilo ou pato? Se você disse que a coruja é noturna, acertou! Quantos lados tem um hexágono? Quatro, cinco ou seis? Um hexágono possui seis lados. Qual animal muda de cor? Sapo, camaleão ou avestruz? Acertou quem disse que é o camaleão? Quantos você conseguiu acertar? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Boo Quiz. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!